Fala galera, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, estamos começando mais um vídeo e dessa vez estamos em Canela como eu prometi, falei para vocês que eu ia fazer mais vídeos de Canela e estamos especificamente nesse local incrível que é no Quinta da Serra, condomínio do meu amigo Urbano, onde a gente gravou com o Rafael Escapela, Nômade Digital, fizemos a reunião ali sobre o Mundo Gramado Podcast, você pode acessar aqui e também assistir aos nossos episódios que já estamos aí indo para o oitavo, nono episódio, a umidade está em 100%, a temperatura está em 13 graus e olha essa casa galera, olha essas casas aqui, eu já estava indo embora, olha como é que está a neblina também, eu já estava indo embora, mas eu tive que parar para mostrar para vocês, porque vocês sabem né, nossa vivência aqui, a gente está sempre divulgando e mostrando para vocês como é que é, como é que é morar em Gramado, Jonatas, como é que é morar na Serra Gaúz, morar em Canela, tem São Chico também para a gente mostrar mais, estamos fazendo aqui meio que um 360, está vendo o carro aqui agora? Opa, aqui está tendo obra, tem aqui uma caçamba aqui do lado de fora, o céu está claro pessoal, o céu está claro, estamos aí às seis e meia da noite, está amanhecendo mais tarde e anoitecendo mais cedo, as noites são mais longas, agora a gente já está pegando aí o inverno né, a gente já está no inverno, Rua das Bromélias aqui no canal, essa área aqui, o Quinta da Serra de dia, estava com sol bacana, estava bastante azul o céu e aqui o inverno galera, o inverno é o seguinte, essa casa está bem bonita também, o inverno é o seguinte, é aquele frio gelado e o céu aberto, esse é o frio aqui da Serra Gaúz, é aquele inverno típico né, vídeo mais curto hoje, só mostrando um pouquinho esse lado aqui do Quinta da Serra, acabei de sair da casa do Urbano, eu vou pedir para vocês para, pessoal vou pedir para vocês para estarem deixando aí o like, se inscreverem aqui no canal quem não está inscrito ainda e seja nosso seguidor lá no Instagram também né, o arroba Johnny Nunes, aqui é Rua das Nogueiras ó, Rua das Nogueiras aqui, um excelente espaço aqui em Canela, aqui em Canela tem vários condomínios, inclusive é tema aqui do canal também, a gente está mostrando construções para vocês, a gente prometeu ali nas lives no Instagram, acho que também aqui no canal também né, a gente prometeu de estar falando um pouco mais sobre imóveis e mostrar as construções da Casa da Montanha, da Construtora Casa da Montanha, o Sorro e o Tribeca, o Sorro fica ali perto do melhor hotel do mundo, Coline de France e também o Tribeca que fica ali na Nelson de Nebier, quem pega ali no centro, ainda é no centro, pega ali para descer ali para o Piratini, é bem no iniciozinho, bem na esquina ali. É isso galera, obrigado aí por estarem com a gente, a gente está sempre reconhecendo a importância de mostrar a Serra Gaúcha para vocês, porque tem muita gente que quer vir morar né, a gente começou o canal mostrando mais as ruas, os bairros, foi no iniciozinho ali 2020 né, que a gente começou a postar mais dentro do carro, vocês de carona né, muita gente gosta também inclusive de vídeos no carro, a gente vai estar sempre intercalando vídeos, a gente mostrando essa vibe né, mostrando como é que é em detalhes nas ruas e também dentro do carro né, e te convido a estar participando ali no Mundo Gramado Podcast, se inscreva lá, comenta lá e para eu ficar sabendo que você veio por nós né, e está seguindo a gente também no nosso Instagram, mundo.gramado, a gente está montando a equipe, estamos com uma meta muito alta para a gente conseguir mais inscritos, patrocinadores, se você tem uma empresa, acessa o nosso canal, acessa lá no Johnny Nunes também, no Mundo Gramado Podcast e conversa com a gente que você quer patrocinar a gente né, vão fazer um plano legal, interessante para ajudar vocês a divulgar suas empresas e também estarem ajudando a gente a estar divulgando mais a cidade de Gramado Canela. Obrigado pela presença, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo de noite. Comenta aqui embaixo também gente, se vocês querem mais vídeos de noite. Até a próxima, tchau tchau.